A cobrança do Renato Cajá, anda para a área, na marca do pênalti, tá na rede, gol! E é do Vitória, é de Neto Coruja, de cabeça, o número 5 teve liberdade, subiu o testocerteiro No canto direito do gol de Mondragon, abrindo o placar para o Vitória, aos 20 minutos do primeiro tempo Olha aí, cobrança do Renato Cajá, ele já calcula certinho, aquele bolinho de jogadores, ninguém acerta o Neto Coruja Estava livre atrás, ficou na boa, e saiu para a comemoração, e vai buscar nessa falta O Elvis está próximo a ela, também o Peri, camisa número 6 é o Peri, concentração do Wilson A cobrança, tá na rede, gol! E é do Salgueiro, Elvis, Elvis camisa número 11, para a festa da pequena torcida do Salgueiro Que agita ali uma parte das arquibancadas, falhou o Wilson, chega a tocar na bola Mas ela vai morrer mansamente no canto esquerdo do gol do Vitória É o empate do Salgueiro de Pernambuco, aqui na Arena Fonte Nova Elvis, comemora muito!